E aí galera, vocês tão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trarei que vocês os aliens no melhor cenário possível. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Os Supremos, eles são um tipo de transformação especial na série de BNN Supremacia Alienígena e nos aspectos mais famosos de toda a franquia. É uma mecânica tão querida do Super Omnitrix que mesmo o Ben não tendo mais essa função, criado no Super Omnitrix Albido, pode manter esse tipo de transformação até em um universo pra manter a nostalgia da série passada. Os Supremos, eles funcionam pondo a espécie no pior cenário possível, uma simulação de milhões de anos teóricos em um instante, fazendo a espécie passar às piores das situações, promovendo mutações espontâneas e sobrevivência do mais apto através da seleção natural. Um processo tão terrível que o que eram apenas amostras de DNA no Super Omnitrix acabaram desenvolvendo uma forma física e consciência inteligente por causa dos eventos traumáticos dessas simulações. O resultado disso acaba sendo formas de vida perfeitamente adaptadas ao combate devido aos ambientes hostis em que tiveram que viver, como por exemplo o Enormon Sala Supremo, ganhando a habilidade de transformar fragmentos ósseos do seu corpo em munição explosiva, que é a tirada de suas mãos que se transforma em lança-mísseis através de uma estranha metamorfose. Mas uma questão que o pior cenário possível levanta é Como seria o melhor cenário possível? Seria estes tão úteis quanto os Ares Supremos? Ou mais fracos, devido ao fato que as melhores condições possíveis não iriam necessitar dos baixos poderes que os Ares Supremos possuem? Isto é o que vamos analisar neste vídeo de hoje, então primeiramente vamos analisar alguns fatores. O melhor cenário possível seria uma simulação de perfeição para a otimização da espécie, sendo o oposto do pior cenário possível, que cria sofrimento para que os Ares se adaptassem para atingir um nível de otimização ao combate. Essa simulação ia ser composta, dentre outras coisas, de ápice nas ciências da espécie, maestria das culturas místicas e sobrenaturais de cada um dos vários povos e subespécies em cada raça, seleção natural aprimorada com manipulação genética graças ao ápice científico atingido pela espécie, aprimoramentos cibernéticos feitos de maneira orgânica, com as partes mecânicas perfeitamente mesclando e se misturando com os sistemas naturais, efetivamente criando algo biomecânico, sabe? Todas as espécies passando por esse método de evolução acabaram atingindo inteligência aprimorada, já que todos os atributos intelectuais da espécie iriam melhorar. Com uma perfeição na sociedade de cada planeta nas situações sendo obtida, guerras e qualquer conflito desnecessário seriam erradicadas para que os seres aproveitassem o máximo das belezas da vida. Isso permitiria uma psicologia saudável, onde as espécies iriam evoluir, tendo um equilíbrio perfeito de benefícios e deveres desde a infância até o resto da vida. Todos os membros de cada espécie iriam receber o perfeito cuidado e nutrição desde o nascimento, evitando deformidades causadas ao maltratar alguém, e então com todas as deficiências anatômicas, mentais ou fisiológicas sendo erradicadas. O ápice da espécie seria algo comum e inerente a todos na espécie do primeiro milênio da evolução. Eventualmente, a diversidade genética causada por despertar todo o potencial genético e engenharia genética seria tão grande que os seres acabaram desenvolvendo poderes completamente inesperados, e a socialização seria tão grande que todas as espécies teriam algum tipo de comunicação empática e telepática, perfeitamente conseguindo entrar em comunicação com seus iguais. E por último, todas as habilidades de cada uma dessas evoluções seriam muito mais voltadas à paz do que à batalha. Caberia à criatividade do bem aprender maneiras de como usar esses poderes em um confronto. Bem, semelhante a como o próprio Omnitrix é apenas uma ferramenta para a paz, porém, bem vilgares, albido e inúmeras venções alternativas dos portadores do Omnitrix conseguiram encontrar maneiras de tornar o Omnitrix uma arma. É importante também lembrar que, embora todas as raças busquem otimização através desse melhor cenário possível, absolutamente não serão todos os métodos com os quais essa otimização seriam ideais. Este é o melhor cenário possível. E dependendo da espécie, o melhor cenário possível ainda pode acabar sendo um pouco ruim. Por exemplo, no episódio de introdução do Professor Paradoxo, ele apresenta o melhor futuro possível para a Terra. E ela estava desolada, porque naquele momento, com a aberração temporal solta, aquela Terra desolada era a melhor situação que poderia ser obtida, significando que os cenários ruins para a Terra iriam ser incrivelmente piores. Você trouxe a gente para a pior versão de futuro terrestre. Não, caso eu não detenha a criatura, este é o seu melhor futuro possível. Agora que os conceitos básicos foram apresentados, vamos analisar como alguns aliens sairiam desse melhor cenário possível. Como Supremacia Alienígena apresenta 5 aliens de força alienígena a ganhar os supremos, vamos então escolher outros 5 alienígenas de força alienígena para passarem pelo melhor cenário possível. Porém, não vamos falar sobre o Alien X aqui. Pois se o seu supremo já é difícil o suficiente de deduzir, imagina o supremo no melhor cenário. Mas se fosse para fazer, ele mereceria um vídeo todo, tá ligado? Do Alien X supremo no melhor cenário, tá ligado? Mas vamos lá. A Raia Jato Supremo no melhor cenário. Os Aerofibianos vivem no caótico planeta de Aeropela, dominado por caos natural. Tufões, tsunamis, neblina, todo tipo de catástrofe natural vaga por aquele planeta 24 horas por dia, galera. No melhor cenário, os Aerofibianos aprenderam a harmonizar com o seu planeta. Eles evoluíram o seu poder de gerar Neurochoque para um fluxo de energia neural mais avançado. Eles evoluíram esse poder junto com sua capacidade de acessar o hiperespaço. Tendo a habilidade de conseguir absorver energia de dimensões paralelas, superiores ou de bolso. E também conseguiu enviar energia de volta para essas dimensões. Basicamente criando um fluxo estável e harmônico de energia para equilibrar o meio ambiente do seu planeta. Além disso, pelo seu fluxo de energia neural, acaba gerando poderes psíquicos como telepatia e também telecinese. Agora com seus chifres servindo como antenas diretamente conectadas ao seu cérebro, podendo agora emitir rajadas psíquicas e auxiliar no seu poder de transmissão de Neuroenergia através das dimensões. E obviamente com esse novo poder energético, o Arraia Jato poderia se acelerar em velocidades muito mais superiores, agora sendo um vulto de enorme agilidade, poder psíquico e energético. Estrela Polar Infelizmente não sabemos o suficiente sobre a espécie do Estrela Polar para elaborar um cenário. Nem sequer sabemos o nome do seu planeta. Porém, é imaginável que seus poderes magnéticos seriam altamente aprimorados para poder ser usados para serviços eficientes. Atração e repulsão dos elementos. Agora não apenas metais e também a habilidade de recriar qualquer frequência de ondas no espectro eletromagnético, rádio, infravermelho, ultravioleta, raio-x, a maioria destas com capacidade medicinal, caso usadas de maneira cuidadosa e eficiente, e obviamente com seu magnetismo aprimorado. A regeneração do Estrela Polar já está mais forte do que nunca, agora podendo reconstituir seu corpo em tempo real. O seu crânio metálico agora pode harmonizar com as frequências neurais, que permite manipular o eletromagnetismo cerebral em todos os seres, de forma semelhante com o que o anfíbio pode ler mente dos humanos, pois suas mentes são apenas pulsos eletromagnéticos. E você se pergunta, Kevin Levin, se a Gregor é um osmociano como você. Como adivinhou o que eu estava pensando? Seus pensamentos não passam de pulsos eletromagnéticos. Posso lê-los facilmente. E por último, o poder e energia em seus ataques eletromagnéticos, que pode acabar afetando as partículas para outras forças da física, como por exemplo, força nuclear fraca ou a gravidade, gosma. O poder da metamorfose do gosma e da alteração de suas propriedades para ácido, agora só evoluísse para um controle completo da sua composição. Agora podendo alterar o seu corpo em um nível elementar, podendo mudar de gosma para água, de água para fogo, de fogo para relâmpagos, podendo até se reestruturar para um organismo mais completo, podendo criar sistemas biológicos no seu corpo para emitir diferentes tipos de energia, literalmente, espontaneamente recriando habilidades para diversos tipos de tarefas. Com este poder, agora os polimorfos poderiam espontaneamente se adaptar para resolverem tudo e qualquer tipo de problema, doença, crise em sua sociedade também. E embora a inocência deixe o poder em simplesmente ser uma adaptação para todas as coisas, faria uma transformação incrivelmente poderosa. Gosma, talvez a mais poderosa dentre os 5 alienígenas evoluídos. Por causa dessa adaptação imensa, ele não mais está sendo manipulado por um projetor de anigravidade, já que ele simplesmente pode espontaneamente criar os músculos e tendões necessários para suportar a gravidade que existe em planetas como a Terra. E claro, o gosma agora poderia ter qualquer sabor, sendo que ele pode virar qualquer coisa. Me mexendo, vendendo do miado de gosma, me pegou na luta, que situação pegajosa. Artrópode. Os cérebros crustacianos são uma raça voltada à ciência de maneiras extremas. Tendo todo o conhecimento científico, seria plausível que, no melhor cenário possível, eles tomem praxe de conhecimento místico sem precedentes, com a manipulação do tempo através de runas cronais, poderes que se amplificam em contato à humana, feitiço dos mais variados tipos, como a habilidade de telecinese, trazer coisas da vida, perocinese, até mesmo basicamente tudo dos amantes de Bezel. Este nível de conhecimento místico é tão enorme que pode até mesmo superar a inteligência do Albido Supremo, até mesmo ele com o cérebro do Azimuth, cromático. E o mais especial dentre estes, o cromático, um salvador dos petro sapiens, uma espécie de entidade. Bem, obviamente ele ganharia o poder do diamante de manipular cristais, e não assim total controle da sua anatomia. Mas não apenas isto, pois seus poderes egocinéticos seriam ampliados mil vezes. Agora ele passivamente é um condutor das energias cósmicas que fluem pelo ambiente, ele ganha na habilidade de moldar energia e matéria em proporções universais. Ele poderia criar e destruir planetas facilmente, e até mesmo poderia criar inteiras dimensões de bolso. Tudo isso para proteger os petro sapiens, que são seu povo. Mas agora vamos analisar um pouco de como essa lore dessas transformações se apiaria na série. Como exatamente eles iriam agir e como iriam surgir? Sabemos que antes do Albi de instalar a função suprema no Super Omnitrix, o Azimuth já havia criado o Super Omnitrix com outras intenções. Então neste universo hipotético, digamos que o Azimuth criou o melhor cenário possível para estimular a prosperação das espécies, para criar seres quase perfeitos e benevolentes. Porém, assim como aconteceu em supremacia alienígena normal, o Super Omnitrix iria acabar soltando essas transformações para o mundo, pois elas evoluem ao ponto do DNA ganhar vida. E em vez dos supremos que genuinamente só queriam escapar, tornar seres separados do bem, estes seres evoluídos de forma benéfica, queriam realmente mudar o mundo ao seu redor, achariam uma sociedade corrupta e queriam melhorar a humanidade, mas de forma forçada e não natural para os seres humanos, o que acabaria fazendo o melhor cenário possível, que é subjetivamente ruim. Assim como o futuro do paradoxo, que levaria o Azimuth a prender esses aliens como criminosos, e a destruir o Super Omnitrix mais tarde, assim como na saga original. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, comenta aí qual o seu supremo no melhor cenário favorito. Se você gostou, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau! Tchau!